Está preso no terceiro distrito policial da cidade de Timão, no estado do Maranhão, um homem de nome Francisco Matos Batista. Ele é acusado de tirar a vida de um outro homem na cidade de São Paulo. E de lá ele se mandou e veio se esconder aqui na cidade de Timão, no estado do Maranhão. Francisco Matos Batista, por que você matou este homem em São Paulo? Não sei, eu não estou sabendo de nada, eu fiquei sabendo desse negócio aqui. Ah, você está sabendo agora que matou alguém? Como é que você matou alguém e não sabe? Estou sabendo sobre isso aí, sobre mim. Sobre o quê? Sobre esse mandato aí. E lá em São Paulo, foi em São Paulo a morte ou foi em outra cidade, outro estado, onde foi? Porque a polícia de São Paulo está aqui, não adianta eu correr para lá não, ir para cá não. Não sei de nada não. Hein? Essa morte por que foi? Não sei de nada não. Não sabe de nada? E quem matou esse rapaz, foi tu? E quem foi? Não sei. Fala velho, a hora que tu falar é agora. Como foi que tu matou ele? Eu não tenho nada a falar porque eu não devo. Não o quê? Eu não devo. Tu tem outras passagens? Na polícia? Não tenho passagens nenhuma na polícia. Essa é a primeira vez que tu é preso? Primeira vez que me prenderam aí. Tu só balança a cabeça, não está falando com o mundo não, meu velho. Fala aí, diz tua história aí. Eu trabalho. Trabalho aonde? Eu trabalho em Marabá. Marabá? E tu veio fazer o que aqui em Timor? Minha mãe mora aqui, minha mãe morreu e eu estava aqui com ela. Tu veio visitar tua mãe? E essa morte aí, meu velho? Fala! Eu não tenho nada a ver com isso. E quem matou? Se eu não tenho nada a ver com isso... E quem matou? Não sei. Este homem, à disposição da justiça do Maranhão, fugitivo de São Paulo, na lente e toda a tela da poderosa TV Antenar. Beijo!